Música E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite Pessoal, quero agradecer primeiramente a Deus Por me dar mais uma oportunidade de estar gravando mais um vídeo pra vocês Hoje, terça-feira, dia 11 de junho do ano de 2024 Voltamos aqui pessoal, aqui nós estamos em frente às cascatas da barragem de Jati Vou já mostrar aqui pra vocês Aqui é a BR-AC-497 que liga o estado do Ceará com o estado do Pernambuco E aqui a placa da transposição do Rio São Francisco Desde já, quero deixar aí um forte abraço pra todos vocês que acompanham nosso trabalho Espalhado por as cinco regiões do nosso querido Brasil Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste Como vocês estão vendo aí, no fundo da imagem As cascatas da barragem de Jati Alguns vídeos que eu gravei anterior aí Eu falei que as cascatas da barragem de Jati Vertia água do dia 10 Dia 12 Dia 12 O máximo dia 15, né? Hoje, uma terça-feira, dia 11 de junho do ano de 2024 Agora são as 10 horas e 43 minutos Como vocês podem conferir aí, ó Terça-feira, 11 de junho do ano de 2024 E eu tô aqui, pessoal, na expectativa Que a barragem de Jati hoje vai verter água Como eu gravei o vídeo ontem, os vídeos de ontem Do... Aqui de frente da barragem E gravei o vídeo lá do canal A entrada das águas da barragem de Jati E compartilhei com vocês Arrumei Falei com meu sobrinho pra substituir em meu serviço hoje E tô aqui pra compartilhar com vocês Essas belas imagens Mais tarde, né? Vamos ficar na expectativa aqui E ver se a gente grava O momento exato Da descida das águas aí Das cascatas da barragem de Jati Se a gente tivesse o acesso A gente tava gravando lá em cima Transmitindo ao vivo Mas, infelizmente, fizeram essa restrição pra nós Mostrar, divulgar nosso trabalho, né? Trabalho aí da transposição do Rio São Francisco Desde janeiro do ano de 2023 E eles proibiram nosso acesso aí De compartilhar com vocês Argumentaram que foi uns vídeos fake news Mas nem todos que postavam vídeo daqui Postavam fake news Porque o mesmo desafio qualquer um aí Tanto do governo anterior Como agora do governo atual Eu desafio qualquer um de vocês aí Provar qual foi o vídeo fake news Que eu postei daqui Mas, como eu falei pra vocês E continuo falando Que na medida do possível A gente mostra, né? A gente não pode ter o acesso lá em cima Como a gente tinha antes Mas também Não tô lamentando Nem tô chorando Nem tô fazendo mimimi Tô contando apenas a realidade Aí as cascatas da barragem de Jati Quando as águas começarem a verter Eu continuo o vídeo pra vocês O vídeo vai ficar um pouco extenso Mas é mais um vídeo histórico aí no nosso canal Porque aí tem um pouco dessa transposição aí no nosso trabalho Desde o dia Desde o dia 20 de julho Se não me falha a memória Que eu gravo o vídeo aqui da transposição E eu tenho mais ou menos Um raciocínio e um pouco de conhecimento aqui das águas da transposição Mesmo de fora a gente dá pra compartilhar com vocês Vocês estão vendo aí as cascatas secas Até o momento Na data de hoje Segundo as informações que a gente teve Foi pra manutenção de bomba novamente E como vocês vão conferir aí São 10 horas e 46 minutos E quando as águas começarem a descer Se começarem, né? Vou ficar aqui na expectativa Eu falei que era do dia 10, dia 12 No máximo dia 15 Portanto, vou passar o dia de plantão aqui E vou gravar a ver Se descer a água Eu posto o vídeo pra vocês Se não descer Eu posto também Que pastorei aqui das 10 e pouco Até o horário que der certo Beleza? E meu, muito obrigado aí A cada um de vocês Que contribuíram Alguns amigos aí Fizeram aquela contribuiçãozinha de valor Meu, muito obrigado E deixo a chave Pix aí na tela do vídeo Pra quem puder contribuir com o nosso trabalho Achar que merece uma contribuiçãozinha Não importa o valor Aí depende da condição E a boa vontade de cada um de vocês O pouco com Deus é muito O muito sem Deus é nada E ruim é nada Mais vale pingar Do que secar Então fica ligadinho aí E vamos pro vídeo Acompanhe o vídeo E aí pessoal Como vocês vêm acompanhando o vídeo Ainda estamos aqui Aguardando Ver se a barragem de Jati Verte hoje Mas eu acredito que Verte pessoal Daqui pro final do dia Verte Como vocês viram A hora que eu iniciei o vídeo aí Era as 10 horas E 40 e poucos minutos E nós já estamos A 14 horas E 2 minutos Uma terça-feira Dia 11 de junho Do ano de 2024 E até o momento pessoal Nada De ver ter água Mas vamos ficar na expectativa aqui Vamos aguardar As cascatas aí Ainda continua sem água Mas contagem regressiva Logo logo as águas estão descendo aí Daqui para As 18 horas A gente está aí Na expectativa Hoje eu tirei o dia Para Fazer Essa cobertura aqui Esse acompanhamento aqui Mas Vamos ficar no aguardo E eu acredito Daqui para as 17 horas As águas começam a descer aí Nas cascatas da barragem de Jati Porque estava entrando muita água Como vocês viram No vídeo que eu postei ontem Para vocês Do dia 10 E a gente está na expectativa aqui Aguardando E vamos aguardar Na hora que começar a descer água Eu continuo o vídeo Para vocês Compartilho aí Com todos vocês Vai ficar um vídeo longo Mas como vocês viram O horário Mais longo É o horário Da gente gravar um vídeo Desse né Mas Vamos que vamos Convido a você Que está chegando aí agora Se gostar do nosso conteúdo Convido a se inscrever No nosso canal Erivando Aventuras E Pescarias E deixa aquele like Para fortalecer Nosso canal E quem puder Contribuir também A chave Pix Está aí na tela do vídeo A gente agradece bastante E vamos que vamos Acompanha aí Vamos ficar no aguardo E aí pessoal Como prometido Para vocês Ainda estou por aqui Ainda na barragem De Jatir Eu pensava Pode ser que Viverta hoje ainda Como vocês Viram aí No início do vídeo Cheguei aqui Às 10 horas E 40 e poucos minutos E já são Às 15 horas E 39 Como vocês estão Conferindo aí E desde 10 e pouco Que eu estou aqui Mas até agora Não desceu água Ainda Nas cascatas Da barragem De Jatir Esperei aqui Até agora Para ver se Pegava o momento Exato Da descida Das águas aí Mas até agora Não desceu As águas aqui Vamos ficar No aguardo aí Para a gente Ficar na expectativa Caso Descer água aí Na hora que a gente Tiver um tempinho A gente vem aqui E compartilha com vocês Essas belas imagens aí Meu muito obrigado A cada um de vocês Que já contribuiu Com a despesa do meu trabalho Compartilhe esses vídeos Quem puder E na medida do possível Como sempre A gente está aqui Levando informações E atualizações Para vocês Aqui da barragem De Jatir Do canal Eixo Norte Da transposição Do Rio São Francisco E do Cato E do Cato Cinturão das águas Do Ceará Mas como eu gravei O vídeo anterior Se não tiver Algum imprevisto Como vocês viram No vídeo de ontem Também A chegada das águas Muita água Chegando lá Na entrada das águas Da barragem de Jatir Muita água Chegando Mas até o momento Hoje dia 11 Até as 15 horas E 41 minutos Não deu certo As águas descerem Por ali ainda Pode ser que Daqui para mais tarde As águas desçam Mas na medida do possível A gente está aqui Compartilhando com vocês Desde já Vou finalizando Esse vídeo por aqui Vocês fiquem todos com Deus Um abraço bem apertado Para cada um de vocês E até o próximo vídeo Se Deus quiser Que Deus abençoe Todos nós Um abração a todos E saudações Nordestina Fui